É bonde do borró, senhora moçada, é sucesso em todo o Brasil Esse sanfoneiro veio lá do sul, do sul do Ceará Medô de buchana de borró, senhora Essa mulher vai me matar no lugo-lugo, no lugo-lugo, no lugo-lugo Precisa ver o rebeleste que ela faz, tanto de drago na frente como de frente pra trás Essa mulher vai me matar no lugo-lugo, no lugo-lugo, no lugo-lugo Precisa ver o rebeleste que ela faz, tanto de drago na frente como de frente pra trás É buco-lugo-lugo-lugo a noite inteira, eita mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando tô dormindo, em cima de mim subindo e chorando querendo mais É buco-lugo-lugo-lugo a noite inteira, eita mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando tô dormindo, em cima de mim subindo e chorando querendo mais É buco-lugo, é buco-lugo, é buco-lugo, é buco-lugo Precisa ver o rebeleste que ela faz, tanto de drago na frente como de frente pra trás É buco-lugo-lugo, é buco-lugo, é buco-lugo, é buco-lugo Precisa ver o rebeleste que ela faz, tanto de drago na frente como de frente pra trás Essa é o sanfoneiro gosta, hein? Chega a repito É buco-lugo-lugo Essa mulher vai me matar no buco-lugo, no buco-lugo, no buco-lugo Precisa ver o rebeleste que ela faz, tanto de drago na frente como de frente pra trás Essa mulher vai me matar no vucu-vucu, vucu-vucu, vucu-vucu-vucu Precisa ver o nele leste que ela faz, andou de andar à frente, andou de frente pra trás É vucu-vucu-vucu-vucu a noite inteira, eita mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando tô dormindo em cima, nem me subindo e chorando, querendo mais É vucu-vucu-vucu-vucu a noite inteira, eita mulher doideira, ela é boa demais Ela me acorda até quando tô dormindo em cima, nem me subindo e chorando, querendo mais É vucu-vucu-vucu, é vucu-vucu-vucu, é vucu-vucu-vucu, é vucu-vucu-vucu Precisa ver o nele leste que ela faz, andou de andar à frente, andou de frente pra trás É vucu-vucu-vucu, é vucu-vucu-vucu, é vucu-vucu-vucu, é vucu-vucu-vucu Precisa ver o nele leste que ela faz, andou de andar à frente, andou de frente pra trás Daribondi no forró Essa banda boa Assim tá bom demais